Malu, entra Malu! Malu, sabe o nome das bailarinas não? Fala aí. Glória e Malu. Quem é essa? Glória. E aquela? Malu. Malu? É. Muito bem, parabéns. Deixa eu falar uma coisa, como é teu nome todo? Não fala? É só Malu? O quê? É só Malu teu nome? Maria Luísa Gomes, né? Ah, Maria Luísa Gomes. Gomes de mascar, aquela Gomes. Não. Não é Gomes? É doido. Não é Gomes? Não. Maria Luísa linguista. Não, que linguista. Maria Luísa Goma. Goma de mascar. Não. É Maria Luísa Gomes. Ah, Gomes. Gomes. Quem Gomes? Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar dois mil, você nem vai cantar. Traz aí dois mil. Nem vai cantar. Dois mil. Minha secretária é má atrapalhada. Dois mil. Não precisa nem cantar. Tchau. Ele caiu. Quem? O que é isso? Não, deixa isso aí. Deixa pra... Segura pra... Deu uma atrapalhada, viu? Oh, meu Deus. Que can... Coisa pra parada! Deixa pra parada aí. Pronto. Pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Dois mil, é isso aqui? Dois mil pra ela nem cantar. Não seja! Não seja! Não seja! Não seja! Nada, minha mãe não. Não seja! Não seja! O importante é estar aqui e participar. Oi! O vovô Raul, possa falar uma coisa? Deixa ela falar. Fala aí. Deixa ela falar. É ela que vai falar. Não é você, é ela. Fala. O importante é estar aqui e participar. Eu não quero dinheiro. O vovô Raul, um monte de gente que já participou, falou que o importante é estar aqui, que não ia chorar. E sabe o que fez? Chorou! Chorou? E ela vai chorar. Bobo Raul, ninguém vai tirar o sonho que eu tenho de estar aqui e te conhecer. Depois dessa, leva o dinheiro embora, vai embora, e Maestro Música! Maluzinha, DJ Maestro, É no hit, então é hit! Garoto, tu é a metade que eu tava procurando. Vou te provar que é verdade o que eu estou falando. É que tu gostou do anime que eu gosto também. Se não é minha, com pipoca já se dá bem. Fique escondido, requeio, hora preferida. De confesso, minha paixão foi a primeira vista. O Ni, tu ni, te! Sala mê mê mê! Meu coraçãozinho escolheu você! O Ni, tu ni, te! Sala mê mê mê! Meu coraçãozinho escolheu você! O Ni, tu ni, te! Sala baby glen, meu coraçãozinho escolheu você Garoto, tu é a metade que eu tava procurando Vou te provar que é verdade o que eu estou falando É que tu gostou do anime que eu gosto também Tira minha com pipoca, já se dá bem Vi que esconde no requeio, hora preferida Te confesso, minha paixão foi a primeira vista Unido, unité, sala baby glen Meu coraçãozinho escolheu você Unido, unité, sala baby glen Meu coraçãozinho escolheu você Unido, unité, sala baby glen Meu coraçãozinho escolheu você Unido, unité, sala baby glen Meu coraçãozinho escolheu você Você conhece a Malu? Muito obrigada, plateia! Olha! Fala, Adiel! Parabéns, Manu Muito boa, viu? E dá pra ver no seu olho que você faz isso Com muito carinho Que você gosta muito de cantar, né? Parabéns E as meninas também do balé também Estão de parabéns Sempre com sorriso no rosto aí Dançando muito MC 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 Janjão Doca Nossa, Malu Que linda, você dançou muito bem As bailarinas também estão de parabéns E você com essa atitude, com esse sorriso É isso aí Eu acho que um bom artista, uma cantora Deve cantar com alegria e com amor Que é isso que a gente tem que fazer Todos os cantores que amam o que faz Tem que cantar com alegria Você foi muito bem, tá? Muito obrigada MC Manu João Olha o sorrisão dela Dá o sorrisão Seu sorriso já diz tudo Maravilhosa Parabéns Que Deus abençoe você sempre Nunca desista do seu sonho Muito obrigada Parabéns Obrigada Podias Três Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto